Tá vendo só? Toda a família sempre procurando economia para o seu bolso e qualidade para a sua mesa, para a sua dispensa. Então é realmente aqui no supermercado Bom Dia, onde é bom e barato todos os dias. A dona de casa, só no supermercado Bom Dia, onde você vai encontrar o arroz tilbeda de 5 quilos por R$ 11,95. Sabão em pote sem pé de 500 gramas, R$ 2,99. O amassiante Downey concentrado de 500 ml, olha só o precinho, R$ 5,49. A chocolatada em pó Nescau sachê de 800 gramas, R$ 9,99. Café Melita Vaco, tradicional de 250 gramas, R$ 4,99. Vamos falar para você também do biscoito Marilã Crancracker, R$ 3,99. Agora o macarrão Nissin Lâmen, por apenas R$ 0,99. Supermercado Bom Dia, onde é bom e barato todos os dias. Tem qualidade, tem economia. Hortifruti fresquinho todos os dias, um açougue com cortes especiais e padaria com pão fresquinho todas as manhãs. Supermercado Bom Dia, Avenida Brasil T4, estacionamento coberto e muita qualidade.